Me Falaram E pra ela escrevi esse clássico Viajando suave no beat Mais um hit pro meu mundo mágico O meu flow é sonho de criança E quem disse que eu nunca quis ter Videogame na minha infância Fiz uma track pra tu entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei No campo, na rua ou na quadra Confesso até me emocionei Lembra aqueles versos que eu mostrei pra você Deles fiz uma canção Cantei pro mundo entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei Ei mãe, quem não sonhou também Lembra aqueles versos que eu mostrei pra você Deles fiz uma canção Não cantei pro mundo entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei E vão falar Que tudo não passa de um sonho Que o mundo que eu vivo é pura ilusão Na madrugada acordado vou compondo Um hit na batida do meu coração Que tudo não passa de um sonho Que o mundo que eu vivo é pura ilusão Na madrugada acordado vou compondo O meu voo é sonho O meu voo é sonho de criança E quem disse que eu nunca quis ter Videogame na minha infância Fiz uma treca pra tu entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei No campo, na rua ou na quadra Confesso até me emocionei Lembra aqueles versos que eu mostrei pra você Deles fiz uma canção Cantei pro mundo entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei Ei mãe quem não sonhou também Lembra aqueles versos que eu mostrei pra você Deles fiz uma canção Cantei pro mundo entender Todo moleque quer ser O que um dia eu sonhei E vou falar Que tudo não passa de um sonho Que o mundo que eu vivo é pura ilusão Na madrugada acordado vou compondo Um hit na batida do meu coração Que tudo não passa de um sonho Que o mundo que eu vivo é pura ilusão Na madrugada acordado vou compondo Um hit na batida do meu coração Obrigado Voz de poder Pro mundo entender Seja bem-vindo ao mundo mágico do vós